Atenção mulheres, precisa mais pagar passagem, vem comigo vem, vem com ela vem Ela viajou em mim e eu viajei nela, já tá doida de bala, então vai se entrega E eu sou atrás dela e a danada tarada, sentando e não para, quicando e não para Sarrando e não para, vai se acabar Sentando e não para, quicando e não para, sarrando e não para, vai se acabar O que tá entrando, o que tá acontecendo aqui? É, mais ou menos, mais ou menos Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 vai Ai, 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 bota, 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 bota Ela viajou em mim e eu viajei nela, já tá doida de bala, então vai se entrega E eu sou atrás dela e a danada tarada, sentando e não para, quicando e não para, sarrando e não para, vai se acabar Sentando e não para, quicando e não para, sarrando e não para, vai se acabar O que tá entrando, o que tá acontecendo aqui? É, mais ou menos, mais ou menos Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 vai Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Bota, 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 bota